Temos aqui o Sr. Zé É isso, Sr. Zé Já foi a sua hora Anota aí no livrinho Ah, Dona Maria Muito triste Assassinato Vovó É verdade, tem razão Ergam-se, meus queridos E vão fazer o trabalho por mim Vaguem por toda a terra E levem as almas para a corporação morte Oh, oh, papai Jigo Qual é, meu irmão, e essa almanha? Ah, deu mole e perdeu, meu irmão Qual é, meu nobre? Agora sim Agora pra ficar tudo mais tranquilo Fazer a contabilidade e registrar aqui Colocar os registros cada morte Libero geral, papai Ae, galera de Carapicueta Eu não aguento mais Limpei o bairro todo É muita morte, meu Deus More slum Eu estou ficando louco Era muito mais divertido Quando eu mesmo matava eles Ah, quem é? Sou eu, chefe Está muito ocupada O que houve, papai? Então agora estou tendo um probleminha aqui E aí, Tocão Ah, não é possível Não Ah, não é possível Ah, ah, o que aconteceu aqui? Nossa, que lindo O pai vai botar a ordem na casa Venha meu livrinho da morte Pois as cabeças Vão rolar Vão rolar O pai vai botar a ordem na casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá